Tenho entendimento, tenho que estar com os três. Elas têm entre os 13 e os 18 anos, ouviram atentamente o que lhes foi dito e entraram dentro do kart para o segundo desafio do The Girls on Track Karting Challenge. A mais rápida a completar o percurso ganhava. Eu gostei muito, eu já tinha experimentado no Algarve, mas nada assim como a corrida, com o tempo, mas gostei muito. Eu nunca tinha feito isto, então não estava nada à espera disto. Foi uma espécie nova. Fiquei muito nervosa, mas agora já não estou nervosa. O que é que foi mais difícil para ti também? Foi não chocar contra os pinos e não ir muito rápido. Uma iniciativa que promove o desporto automóvel junto do público feminino, que permite às melhores classificadas entrarem na grande final num evento organizado pela FIA em Le Mans. Eu há muitos anos atrás comecei a fazer corridas de moto na altura, éramos duas ou três raparigas, e eu achava sempre que no ano seguinte haveria de haver imensas, porque agora já tinha começado a haver raparigas. E passaram estes anos todos, e continuam a ser duas, três raparigas de moto, quatro, cinco de carro, de caminhão, sou a única. Há que fazer este tipo de iniciativas, para que elas possam começar a aprender, perceber como é que são as regras, e perceber que as coisas também são acessíveis às miúdas, não é? Portanto, este tipo de iniciativas faz todo o sentido. Acho que fazemos poucas, devíamos fazer mais. Portugal foi um dos oito escolhidos pela FIA e pelo programa Erasmus da União Europeia para desenvolver este projeto. O primeiro evento aconteceu em Matozinhos e foi um sucesso. Vamos apurar a melhor menina que aqui aparecer hoje, e evidentemente chamar a atenção, junto da comunidade feminina, que é o grande objetivo, que o desporto automóvel, junto das mulheres, A cota tem que ser aumentada. Depois das duas edições portuguesas, são escolhidas as três melhores para representar Portugal além de fronteiras, integrar a equipa europeia.